Pessoal, bom dia, tudo bem que você, gente? Já vem com o Paulo Gero, né, senhor, né? Meu nome é isso, né, pessoal? Gente, bem-vindos vocês aqui no meu canal, né, gente? Eu tava muito culpado, né, gente? Muito culpado mesmo, né? Tava resolvendo um negócio com o Jerry, né, pessoal? Que é o que eu vou falar aqui agora. Subtaxa de gasolina paga, né? As gasolinas, né? De carro, né, pessoal? Eu não mexo no meu carro hoje, não. Eu vim carona com o Jerry, né? Eu tava de carona com ele e deixei meu carro aqui. Por isso que eu não tinha tempo de pegar meu carro, né? Então tá. Então, pessoal, hoje eu vou te ter umas dúvidas aqui, né? Com o Jerry, né, pessoal? Nove minutos pra vocês, se acabar o vídeo. Terminar aqui, Juan, se mostrar as coisas, viu? E vai fazer tarefa, tarefa pra fazer, viu? Aqui eu deixo umas tarefas pra você e você vai fazer. Então, pessoal, hoje, né, eu vim tirar uma dúvida com o Jerry sobre as gasolinas, né, e as gasolinas pagas, né? A taxa de juros também, das gasolinas, são uns perfeitos, né? Tem as vezes, né, que o povo também recorda, né? Das coisas mais idiáveis, né? Das taxas econômicas também, né? E a gasolina, né, simplesmente vem naquele total, né? Pra ter uma economia assim paga, né? Pra ter aqueles cômodos bem melhores, né? E isso que a gasolina oferece, né? E o povo de gasolina, eu só me lembro que 2009, um tempo atrás, as taxas, né, de gasolina foi, redundava pra 1.500, né? 1.500 de soja, né? A gasolina durou um lugar de tempo, né? Bastante tempo assim, né? Que naquela hora que a gente pode viver, que a gasolina foi alterada, né? Então, essas formas de subidamento, né? Se informam muito bem nas lições, né? Essas gasolinas muito pagas, muito exageradas também, elas detêm, né, os tal e tal de juros meio econômicos também, né? Como assim a gente pode viver? As gasolinas, né? Então, o carro, né, que tem muito álcool, né? E a gasolina, né? Quando ela enche, né, o povo bota pra encher os carrinhos, gasolina parece que tem um cheiro forte, né? Eu cheiro em orgasmo no meu carro, viu? Tem um cheiro forte, viu? Quando você coloca no carro assim, eu coloco no meu carro lá, 3 horas, né? 500, dá 500 horas, né? Pra colocar gasolina. Aí eu vim lá, né, pra ter uma segmentinha mais legal, né? Eu vim lá na minha tarde de juros, e deu 500, né? Alcançou lá por 60, alcançou lá por 80, né? Quando as gasolina também, reviu os meus matificados, né? Total de juros assim, econômicos, né? Pra ter um econômico, né, pessoal? E a gente serve pra todos nós, né? Pra ter uma invocação assim, bom, né? Que a gente também, sim, significa, né? As taxas mais economicadas, né, pessoal? Então, a gente sempre serve, né? Pelos atores de economia. Então, as economias também, serve pra qualquer um daquelas taxas, né? Que vem sim, descolocando um outro, né? As taxas de juros também, vem sim, descolocando, né? Que tem carro mais ganificado, né? Eu só me lembro, né? Quando eu passava pro meu carro, né? Eu tentei ver toda a gasolina, né? Deu aquele barulhinho ali, ó. Tá, tá, tá. Aqui tá no carro, um barulhinho, né? Eu sei onde tá esse barulho. Esse barulho quer dizer que a gasolina tá acabando, né? Procurei o imposto já pertinho daqui da minha cara, né? O imposto, né? Que é mais pertinho daqui, né? Que eu paguei o imposto de gasolina, né? Pra ter essas unções, né? Que são legais, né? Essas gasolina também tem um servidor importante pro nosso histórico também, né? Eu tenho a gasolina, perfeita, né? Os impostos de doviários, né? A Petrobras também recebeu o conteúdo, né? A Petrobras é antiga desde 1900, não sei o quê, né? 1900, não sei lá o quê. Vamos tal, tal, né? Que a Petrobras foi criada, né? Essa Petrobras, né? Que tem o BR, né? O BR, a gente chama Petrobras, né? Tem aquela luminária lá, né? A Petrobras, vocês não lembram que eu fui na Petrobras, né? Um tempo atrás, nem sei o quão ano que foi, eu levei meu carro lá pra Petrobras, né? E chega às unidades mais caras do mundo, né? Que teve mais dinheiro, né? Trabalhei muito, né? Porque a gente trabalha bastante, a gente tem um nexo pra encher o gasolina de carros, né? Que fica mais empolgante, né? A gente encher, tem assim um momento assim atual, né? E também, né? A gente que trabalha muito, a gente não recebe o dinheiro assim não, né? A gente recebe tudo o dinheiro. Naquele dia, eu trabalhava bastante, né? Que eu exibia a Petrobras. A Petrobras, né? É um sócio econômico, né? Das gasolinhas, né? Do fétil, do petróleo, né? Vocês chamam de dar as maras em morto lá, né? Tá lá o mar, o oceano, cheio de petrolidade. O povo só trabalha, né? Em alto mar, né? Isso é muito distante, né? Quando a explosão caiu, né? A explosão vem lá do avião. Quando o motor, o avião caiu, né? O motor combustível não aguentou mais. Sofreu uma cantora, a Maria Mendonça, viu? Quando ela caiu de avião, o combustível pirou. Bateu lá nos fios de atenção. Ela morreu, né? Coitada, né? Deus te livre, né, pessoal? A gente resolveu nossos contatos, né? Abençoar esses povos, né? Abençoais, né? Que ela vai pra frente, a Maria Mendonça, né? Deus abençoe ela, que ela vai ter um futuro melhor na vida dela, né? A gente sempre tá orando, né? Eu gosto das moscadelas, né? Você tá eixo, né, pessoal? A gente resolve tudo, né, gente? A gente tem o mini da Petrobras. É isso que eu ia dizer pra vocês, né? Quando o avião tem gasolina, né? Gasolina do avião, né? Eu acho que eu vou ter que falar isso na próxima semana, viu? Quando que serve o combustível dos aviões, né? Os aviões também São os combustíveis mais caros que a gente já viu, né? A gente sempre tem uma comunicação, né? Tá, pessoal? A gente economicou. A gente tem o nosso formato, né? Essas gasolinas fétil também. É um pouco de salvo, né? Que a gente pode ter ver Das gasolinas mais econômicas do mundo, né? E a gente sempre dá um tato melhor, né? Pra ter relações. Essas novidades que a gente já tá ocorrendo agora, né? Nessa época que a gente tá sofrendo, né? Dessa calentena, né? Meu Deus do céu. Gente, essas épocas que a gente tá sofrendo da calentena, A gente sempre tá fazendo, né? Porque a gente Sempre tem uma Assim pra poder Ter uma economicidade, né? Pra ter assim Esse econômico, né? Então É fácil, né? A gente ter Colocado as menções, né? A gente tem que colocar as menções, né? Pessoal Aí eu tentei falar com a amiga do Juan A Emily, né? A Emily, né? A amiga do Juan Que a gente virou ele, né? Tentei falar com ela Com ela Que eu tava resolvendo os negócios com o Thierry, né? As gasolinas Tá de juros também A tarde da gasolina apaga, né? Tá toda hora lançando, né? Quando a gasolina apaga, né? Essas são as menções também A gente tem sempre que esperar Né? Aí eu falei pra ela Ela falou assim Que elegante Uma mulher bonitinha, né? A Emily é uma bonita, né? Voz bonita, viu? Uma assim Ela tá linda assim, né? Então tá Então, pessoal Eu vou passar esse vídeo aqui pro Thierry Tá, pessoal? Acabar esse vídeo aqui Se tiver tudo no YouTube Eu vou passar pro Thierry, tá? Porque não sabe, tá? Vou ver se eu passo o vídeo aqui pro Thierry Vou compartilhar no WhatsApp dele lá Porque ele vai assistir esse vídeo, né? Eu tô tirando dúvidas com o Thierry, né? Esse aqui é uma tira dúvidas, né? Duvidas bem feitas, né? Porque a gasolina apaga, né? Eu já falei aqui o que eu tenho que falar Gente, eu vou acabar o vídeo agora, tá? Eu já falei tudo o que eu tenho que falar aqui O Thierry tá explicado Viu, Thierry? Eu vou passar pra você, viu? A gente sabe, tá? Então tá Então, pessoal A gente sempre tem umas instruções, né? Pra gente não se afetar, né? O cara tá espirrando o catarro aí Parece que tá engolindo pedra A maioria Então, pessoal A gente Sinquisamente, né? Tirei dúvidas com você, né? As dúvidas são econômicas, né? As dúvidas de gasolina e petrobrado Eu já assisti meu carro, né? Eu fui lá no meu carro Cheirei a gasolina Cheira forte, ó Cheira muito forte, né? A gente não pode nem cheirar bastante Que isso aí se faz mal, né? Deixa o like favorito Se inscreva no canal E ativa o sininho Tá? Pra vocês Mais tarde Tem comemorância do Natal Tá? O intro e tudo Tchau pra vocês